E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco A ação dele é exatamente aqui Tem vários aliados nossos por lá Então não sei se eles vão nos ajudar ou não Mas vamos recrutar esses dois aqui Vamos criar um pouco de destruição Vamos lá, vamos ver, recrutar mais esses dois Será que dá? Esses dois não deu para... Espera aí, dá para ele parar Para aí, cara Debandar, segurar, pera aí Agora sim, acho que dá, hein Ué, por que eu não consigo recrutar esses dois aqui? Boa, mano Ah, vou recrutar geral aqui, velho Tá, vamos ver se tem mais gente aqui para recrutar O que eu achei zoado é isso Essa mulher aqui, ela é igual os guardas, né? As guardas, no caso Mas beleza, né, mano? Vamos aqui E, velho, confrontar esse cara Não, esse cara é o nosso amigo, né? É o indiano Vamos, então, trocar ideia com ele, velho Ah, aí estão vocês A única coisa entre vocês e o Whitechapel É o vilão que controla o distrito Que Locke exige que a posse do território seja decidida numa briga entre gangues Pior para ele Aqui Você certamente dará um uso melhor para isso do que eu Ah, que isso, Greeny Natal dos assassinos? Aí sim, hein, cuzão Ganhamos uma faca bem estilosa, velho Bem afiada E... Bora lá, mano Eliminar esse chefão aí, né, velho Beleza Equipando-se Alcançar níveis maiores permite que você equipe armas, acessórios e trajes melhores Aperte Start para acessar o menu de inventário para comprar e equipar equipamentos melhores Equipamentos podem ser melhorados para aumentar seus valores e fazê-los alcançar sua efetividade total Beleza, então, mano Vamos ver aqui Eu tenho 7.797 Posso comprar geral aqui, ó Esse aqui já compramos, né? Podemos melhorar ele Vamos melhorar, então Melhorar mais um pouquinho Não dá mais, beleza Vamos ver Espera aí Eu não melhorei, na verdade Eu melhorei Eu acho que eu melhorei, sim Tá Podemos comprar essa bengala de iniciado Soqueiras Ah, isso daqui é muito bom, hein, cara Grilhões de ferro Isso aqui também é bom E bengala nobre Tem outra coisa aqui, ó Isso aqui eu já não posso comprar Preciso do nível 4 Tem um soco inglês da hora aqui, ó Que eu também não posso comprar Bom, isso daqui vai me dar Um a mais de ataque, ó Comprar e equipar Beleza, mano Agora sim Então, bora lá Beleza, mano Vamos para a batalha aqui O cara apostou O trem dele na luta Isso é bom Ô, galera Sem tiro aí, mano Só na mão aqui, velho Aí, peraí, peraí Deixa eu tirar o ataque dele Boa Vou pegar esse ataque agora Boa, mano Esse maluco aí Que vamos lutar, né Ué Ué, você está indo embora, mano Peraí, velho Volta aqui Ah, pensei que você ia querer lutar Pelo jeito, não Não, velho Tem que descer daí, cara Mano, desce Eu não vou pegar esse cara Com o trem andando, mano Que cara covarde, velho Desviar dos tiros aqui Que o bicho está pegando Tem que ser agora, hein Tem que ser agora Tem que ser agora Vamos, sobe no trem Sobe Não está subindo no trem Por quê? Vai, vai, vai Ah, velho Está embaçado, hein Acho que não vai dar certo, não Esse cara aqui está muito lerdo na vida Não deu certo Pô, tentei subir no trem Em um movimento Só que não deu certo Eu acho que eu deveria ter subido Em algum lugar alto E aí sim Ter pulado no trem Mas, bom Eu não esperava por isso, né Eu não esperava que o cara Iria fugir no trem Então, bora lá Tentar novamente Beleza Bora lá, então Mano Tentar novamente Aqui Fazer o seguinte Eu vou subir por aqui Vou correr mais que o trem E vou tentar Subir naquela mureta ali, né Pegar a fumaça aqui Pois eu acho que eu vou precisar dela, mano Vamos lá Vamos lá Corre, cara Boa Agora é só pular pra cá Beleza Remessar uma bomba aqui Olha que tem muito cara aqui, velho Pegar o grandão aqui antes Bom, um já foi Outro já foi Ah, ataca por trás não, covardão Tá muito covarde esse cara Errou, errou aí, mano Ah, agora acertou, né Tirar a guarda dele Esse cara é mais forte, hein, velho Boa, já era Fazer o seguinte Aqui, pega a arma Tira nele Atira nele de novo Boa, mano Ah, acertou, é, cuzão Boa, velho Mais um pouquinho Mais um pouquinho só Foi, mano Boa, mano Líder de gangue Eliminado Boa Eliminamos esse maldito E vamos pegar a arma dele ainda, hein, velho É, e ganhamos o trem, velho Esse trem agora é nosso Caraca, mano Que trenzão, hein, velho Galoch está morto Whitechapel não está mais nas mãos dos Blighters Agora vocês podem se juntar a nós Receberemos todos que quiserem ir contra Steric e seus capangas Beleza, então Conseguimos alguns aliados aí, hein, velho Aí sim, mano Bem-vindos aos Rooks Esse nome Rooks ficou mesmo, né, velho Tá, beleza, então Ah, filho da mãe Antes me atiro nos trilhos do que mexo aberta um quilômetro a mais pra aquele bostinha Galoch? Ele deixou a estação Ora Olá, senhora almofadinha Quem seriam vocês? Sou Evie Frye E este é o meu irmão Jacob Frye Prazer em conhecer Sou Agnes McBean É um prazer Pensei que ia ser promovida, mas agora acho que perdi o emprego Trabalhe pra gente, então Ah, não me venham com besteira Pagam mais do que migalhas? Com certeza pagamos pelo menos isso Ah, nesse caso, permitam que eu apresente Agnes e Berta Dama e locomotiva ao seu dispor Estarei no outro vagão Um esconderijo nos trilhos Que ótima ideia Sim, tudo acabou Muito bem Agora, eu gostaria de seguir uma pista sobre Jacob Isso é sério Não vou fazer nada até consertar isso aqui Acho que conheço uma pessoa que pode ajudar Sabia que conheceria Greeny Beleza, então, mano Temos que falar aqui com a Agnes Sabe, um pouquinho de dinheiro faz muito nessa cidade Pense no bem que você pode trazer com a sua carteira Tá, colete renda do cofre Vamos coletar a renda aqui, mano Beleza, interaja com o mapa de melhorias de gangue Compre melhorias, é... mercado de remédio Compre a melhoria mercado de remédios Beleza Ah, onde está isso daqui? É interagir, ó Fica lá de dentro, né, mano? Tá bem escuro aqui Beleza, o mapa está aqui, ó Bora ver, então Melhorias de gangue, ó Tem apenas um aqui Mercado de remédios Agora você pode comprar remédios nas lojas Use remédios para cima durante o combate Para recuperar rapidamente a saúde Isso é bom, velho Isso é muito bom Liberou mais algumas coisas aqui, ó Aumente a popularidade Não Crianças, não tenho dinheiro Polícia vai fazer vista grossa para algumas de suas ações ilegais Isso é bom, velho Suborno policial Vamos ver o que mais Não tenho dinheiro Aqui também não Ixi, eu estou sem dinheiro, velho Eu usei tudo no suborno, mano Foi bem caro esse suborno Mas eu acho que vai valer a pena Beleza Cidade de Londres Vamos ver Temos um objetivo aqui, ó Sequência 3 Liberdade de imprensa Então vamos colocar aqui Já selecionei Bora até lá, velho Posso ir com o meu trem? Não, velho Não dá, né? Foi embora o meu trem Lá para o lado, ó Então vamos lá, velho Não está tão longe O problema é que está de noite Está chovendo bastante Vamos testar por aqui E aí passamos para o outro lado Ah, não estamos tão longe, não, velho Aqui não dá para subir Pelo menos aqui é coberto, né? Deixa eu pegar a fumaça aqui Ficar com a fumaça na mão Eu preciso achar um comerciante, velho Para comprar umas paradinhas, né, velho Oh, estou apenas com uma fumaça Tem uma zona restrita aqui, eu acho Não, é fora da zona restrita, beleza Setenta e poucos metros Oh, podemos recrutar esse cara aqui também Boa Recrutamos o carroceiro ali Acho que um apenas para ajudar Por enquanto está de boa Ó, exatamente aqui então Bora lá Liberdade de imprensa Os gêmeos levam um dispositivo quebrado A um associado próximo de Harry Para ser consertado Ah, que se dane Alec, qual é o problema? Não tem interceptado nada além dessas porcarias de propaganda de xarope calmante e não sei mais o que Eu juro pelos céus Se o monopólio do Steric continuar Alec, com a sua licença Estes são amigos meus Evie Frye e seu irmão, Jacob Alexander Grambel Linguista, inventor e especialista em tecnologia Escute, Alec Tenho um favor para pedir para você Isso tem conserto? Ahm, parece que o molde está quebrado Ele desmonta Um desses Teria sido útil na hora de trocar os meus fusíveis no topo do Big Ben Alec está instalando outra linha telegráfica para a associação da imprensa livre Para combater a companhia telegráfica Staric Se eu consertar os fusíveis conectando linhas independentes do Big Ben O Steric ficará enfraquecido O problema é que estamos incapacitados E... Eu removi o mecanismo Então deve funcionar com a sua braçadeira Já vou começar a usar Jacob, espere Senhor Bell, permita-me ajudá-lo com os fusíveis Oh, eu não sou orgulhoso a ponto de recusar, senhorita Frye Podemos usar minha carruagem Mas, por gentileza, se puder segurar as rédeas Eu fico com isso Eu posso ajudar Beleza, mano Até o Graham Bell Está aqui no jogo Ele que é aí considerado, né Inventor do telefone Mesmo tendo aí algumas controversas, né Alguns acham, alguns não, né Aquele italiano Aquele meio útil, eu acho Diz que ele, sim, foi inventor E tem uma confusão Mas o Graham Bell é, sim, reconhecido como o inventor do telefone Então ele está aqui também No Assassin's Creed Syndicate Isso é bem da hora Cultura, né, velho? Eu planejo desenvolver um telégrafo fonético Que não envia pontos e traços, senhorita Frye Mas a voz humana Telégrafo fonético? Hum, o nome parece meio grande Você poderia chamá-lo só de telefone Telefone? Que bizarro De qualquer forma, como eu dizia antes A imprensa se tornou totalmente dependente da companhia telegráfica Steric Por isso o senhor Graham pediu pra você preparar uma linha livre Sim, além disso, outras pequenas companhias independentes têm tido suas linhas sabotadas E elas não possuem meios de encontrar fusíveis quebrados Que... Estão no topo do Big Bang Correto Especialmente por ser necessária a autorização do governo pra passar pelos guardas Eles não serão um problema Vou reparar os fusíveis Beleza, mano, bora lá Foi o que ele falou, né Ele estava inventando uma parada Que mais tarde, né, iria ser chamado de telefone Bom, bora lá Aperte LB para subir em prédios altos Dê uma borda Aperte LB para usar a tirolesa entre vãos largos Ao usar a tirolesa Controle a velocidade usando o direcional e RT E posicione-se acima de inimigos para assassinatos aéreos Beleza, então Bora lá Tá, vamos lá no Big Bang, então, mano Não dá pra subir aqui Vamos ver Tem algum inimigo aqui? Tem inimigo ali atrás, ó Vamos matar esses dois Para deixar tudo mais tranquilo, né Já era Aqui eu vou ter que lutar contra ele Bom, mas você é mais forte, hein, cara Não sei se é porque eu estou com a Eve Ou se o cara é mais forte mesmo Mas está demorando mais para matar ele Boa, Eve A Eve sua bengada Preciso comprar uma arma nova para a Eve também, velho Vamos tentar subir por aqui, ó Entramos numa área restrita Deixa eu assassinar esse cara aqui antes Agora sim podemos subir tranquilamente Aqui no Big Bang Vamos lá Espera aí Por aqui acho que está bom subir, hein Nossa, mas o Big Bang está ali do outro lado É bem grande, né, velho Acho que é o maior relógio do mundo, né, velho Ó, alguém nos viu? Cadê? Quem aqui nos viu? Ah Ó os guardinhas, velho Aqueles chapéus engraçados Só com um cacetete na mão Opa, esse cacetete machuca, hein, cara Opa, pera aí, pera aí, usa remédio Nossa Menosprezei os caras com cacetete aí Estou quase morrendo Nossa, para, mano Nossa, menosprezei totalmente os caras do Capacete engraçado com cacetete na mão, velho Beleza, mano, bora lá Eu não vou mais subestimar esses guardinhas engraçados Para cima desses caras agora, mano Subir por aqui, ó Por aqui não vira subir Ou vira, vira assim Vamos lá Subir aqui é mais longa, mas pelo menos Não, eu quero matar aqueles guardas agora, velho Virou questão de honra Estão ali, ó Eu não vou jogar fumaça, pois eu só tenho uma Quem está aí por trás aqui desse Mataram um pelo menos O outro nem ouviu, velho Vai, fiquei agarrado no cara ali Boa, mano Agora sim Vamos saquear eles, beleza Munição, facas Vamos ver o que esse daqui tem Munição, beleza Bora subir aqui Ó, instale fusíveis Ficando acima de 30 metros de altitude De boa, velho De boa Subindo aqui No Big Bang Aproveitamos e damos uma olhada Em Londres, né De cima do Big Bang, velho Quem nunca quis fazer isso, né Tá parado essa parada, hein, mano Tá parado o Big Bang Vamos lá Chegamos aqui, ó Vamos instalar a parada Boa, deu certo Aqui em cima não tem mais nada Mas tem... Pera aí Posso subir mais, ó Vamos subir mais, então Para fazer um reconhecimento Vamos subir para fazer um reconhecimento, né Bem da hora, né Olha o nível de detalhe do jogo, velho É muito foda Caraca, estamos bem alto, hein Nossa Olha isso Que da hora, mano O que eu percebi é que é um trânsito De charrete E um trânsito de navios, né De barcos Olha isso, velho É muito trânsito Para uma vida só Vamos sincronizar aqui, né Isso vai fazer abrir mais o mapa Bem bonito, né, velho Bem bonito mesmo, mano Tá, agora É para o outro lado que eu preciso ir, ó Dá para fazer um salto de fé aqui Bom, geralmente dá aqui, ó Salto de confiança Caraca, né, mano Que louco Beleza Agora vamos lá para os outros dois, né Os outros dois fusíveis Vou subir aqui, então Acho que não deve ter mais guardas aqui, não, né Dá uma olhada Só para garantir Não tem mais nenhum guarda, não De boa O outro é aqui O outro é lá do outro lado O outro está bem longe, hein, mano Vamos lá, Eve Boa, garota Tá, exatamente aqui, ó Não, não, não Precisa instalar a parada Não precisa descer, não, Eve Primeiro faça o seu trabalho Não, o Eve, menina Agora foi Aqui é o mesmo botão para instalar e para descer, né Beleza Mais um Fusível aí Arrumado Como eu vou descer? Acho que é melhor descer por aqui, né Vou descer por aqui de boa Para não ter que ir lá embaixo Subir tudo de novo, né Vamos lá, Eve Pode ser por aqui mesmo Ó, agora é lá no outro Nossa, aquele lá está um pouco mais longe, hein, velho Vamos passar, ó Tem um guarda aqui, ó Calma, calma Não me viu, não me viu Vamos pegar ele por cima aqui, ó Não deu tempo, hein Calma Só tem esse daqui? Só tem esse guarda? Eu acho que é só esse guarda, hein, velho Vamos pegar ele por trás, então Descer aqui, ó Bom quando marcamos ele, fica marcado no mapa também, né Beleza, já era Vamos agora ali naquele outro Naquela outra torre, né Tem guarda por aqui Tem um guarda ali do outro lado, ó Vou lá matar ele ou não? Vamos lá, vai Para evitar, né, qualquer transtorno depois Não desce, Eve, meu amor Isso Boa mulher Acho que ele vai nos ver Mas não tem problema, não Pode ficar aqui, não, velho Foi mal Não dá para assassinar, né Ele está me vendo Deixa eu fugir da visão dele Esperar ele parar de me ver, né Parou? Parou nada Isso agora dá para assassinar ele? Agora vai, mano Boa, mais um aqui Estou esquecendo de saquear todos os guardas, né Saquear todos Para conseguir aí dinheiro e também itens, né Tá, é aquela torre ali, mano Tem algum guarda por aqui Tem um guarda aqui em cima, ó Tá bem do lado Então eu vou aproveitar para matar ele Vamos rápido, vamos rápido Ah, ele me viu Às vezes demora muito para... Para dar o ataque Mas cuidado com esse cacetete desse cara Nossa Mano, o cacetete desse cara é muito forte, velho Esses caras, na real, são bem fortes Então corre, 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 corre Caraca Nossa, ele está vindo atrás Pula Mano, eles são muito fortes, esse cara Ou tem que pegar eles desprevenidos Ou não vira não, velho Caraca, eles são bem fortes na vida Espera aí Espera aí que eu vou matar esse cara agora, velho Deixa eu só recuperar minha vida E só ele parar de me ver, né Boa, parou de me ver já Tá ali, ó Então vamos subir aqui Agora você já era, mano Pô, esses guardas são bem fortes com esse cacetete aí, mano Será que tem aí dentro? Será que tem aí dentro? Caraca Tá, vamos lá, mano Para o último fuzil, né Rui é isso, às vezes ela demora muito para dar o ataque, velho Fica meio que travada Desce, Ivi, meu amor Boa, mulherzinha Boa, minazinha Vamos, para o outro lado Isso, vai reto aqui mesmo De boa, agora subimos aqui Fora que essas construções Não são feitas, né Para andar em cima delas Tá, é essa torre aqui, ó Deixa eu ver se não tem mais nenhum guarda, né Pois Lutar com esses guardas não dá muito certo Ainda mais agora no começo, né Que estamos bem fracos Tá, essa torre mesmo Bora lá, mano Isso aí, Ivi, também é uma rata, né, velho Ela sobe nas praias como se estivesse andando Mas, sei lá Tô achando essas construções Mais fáceis de serem escaladas Do que era no Unity, velho Onde tinha que ficar indo para o lado Procurando algum lugar para Se agarrar Aqui não, velho Aqui tá muito fácil Vamos dar a volta aqui, ó Vou pular para lá direto Não pode, não, Ivi? Só consigo pular para lá agora? Boa Falo, velho Essa, Ivi, é uma rata Tá, não tem guarda aqui não, né Então, bora lá Instalar o último fuzil Beleza Beleza Agora foi, hein Deu certo Boa, mano Tá, fale com o Bel Temos que descer Não tem nenhum salto De confiança aqui, não? Vamos ver Vamos ver Aqui em cima Deve ter, velho Vamos ver Não tem nenhum salto Aqui, sacanagem Bem sacanagem isso Tem que descer na raça mesmo Sério, velho Porra Ah, eu tenho a tirolesa Eu tinha esquecido Só que essa tirolesa para cá Não vai ajudar muito, não, né? Vamos ver se consigo jogar a tirolesa Em algum outro lugar Ah, aqui salto de confiança Boa, mano Prova é que eu estou dentro da área aqui, né? Vou dar uma olhada Como eu vou sair daqui agora Bom, mas tem um guarda só Tem um guarda Mas ele atira Cuidado Boa, move Caraca Ela é bem rata Vamos ver se tem mais algum guarda Bom Eu não estou vendo mais nenhum guarda O problema é que não tem nenhuma porta Para sair por aqui Vamos tentar ir por aqui Aqui tem a minha porta fechada É, não vai ter jeito Tentamos economizar tempo Mas não vai ter jeito Vamos ter que escalar novamente Para sair do outro lado Vamos lá então, velho Subir aqui Descer Tem dois guardas do outro lado, hein? Eu vou evitá-los Quero confusão com esses guardinhas, não, velho Pelo menos não por enquanto, né? Boa, mano Caraca Mas são vários complexos de prédio Porque é difícil achar um lugar Para sair daqui Ó, dá para usar tirolês ali Eu consigo matar esses dois, eu acho, velho Em uma só Não, não Desce, Ivy Desce, desce Boa Vamos tentar pegar os dois Em um golpe só, velho Nem sempre funciona Mas vamos tentar Tá, não deu um golpe só Mas Demos Duas espetadas na bunda deles Ali eles morreram Beleza Vamos pegar aqui também Devia ter munição, né, velho Já que os caras estão de arma Vou colocar minha arma aqui também, né? Ou a faca A faca é melhor, né? Pois a faca Não tem barulho Tá, estamos quase saindo, hein, ó Vamos fazer uma tirolesa lá para baixo, será? Vamos ver Tirolesa ali, ó Da hora esse negócio de tirolesa, hein, mano? Bem da hora mesmo, velho Boa, mano Agora sim Vamos falar com o Grambel Ali está Bel, né? Somos íntimos já Do inventor do telefone Agradeço muitíssimo, senhorita Frye Agora eu poderei prosseguir com a instalação da nova linha Se eu puder ajudar em mais alguma coisa? Certamente Por favor, volte para me visitar Ah, eu tava brincando com esse dispositivo E anotei a fórmula aqui pra você Ele não tá perfeito ainda Mas ele funciona Esse Grambel é bem doidão na vida, hein, velho Mas, beleza Vamos ver agora Vai lá, apareceu O objetivo completado É, eu tô brincando com a instalação da nova linha É, eu tô brincando com a instalação da nova linha Beleza, bora lá Continuando essa missão, ó Saquei 200 componentes de metal Estranho, né? A missão ainda não acabou, velho Bem longa essa missão Tá, execute um assassinato aéreo de uma tirolesa É o bônus, né? O extra Vamos lá Esse tá aqui na frente já A missão Eu acho que são esses dois locais mesmo, né? Que temos que saquear esses componentes de metal Não, guardas Não, não, não Esses guardas são bem chatos, velho Esses guardas são bem chatos Eu paguei vocês, velho Vocês tem que fazer vista grossa Não é assim que se faz vista grossa, não, mano Já pegaram uma charrete? Poderia, né? Vamos pegar essa Dos escondeiros aqui Mas o cara anda mó devagar, velho Não, obrigado Prefiro ir correndo, cara Valeu Estamos chegando já também Olha isso, mano Um tranço de charrete bizarro, velho Bizarro mesmo, mano Ó, mais um É guarda É guarda normal, beleza Foi mal aí Ô, cara Me atropela, não Ô, mano Você é bobo Me atropelou, velho Tá Um é aqui Deixa eu ver se tem alguém por aqui Tem um guarda ali Só Beleza Vamos lá, então Tem um pra lá e tem um pra cá Saquearam Tem uns caras aqui Putz, tem uma galera aqui Peraí, peraí, peraí Vamos agir com Com sabedoria, né, velho Subir aqui De boa Pegar uma fumacinha Não Ô, mulher É que, se não me engano No Unity Era o LB Que atirava Essas paradas Ó, tem um cara ali, ó Mas aqui não É o Y Boa rata Tá, é aqui Que temos que saquear, ó Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a faquinha Putz, cara Não morreu Mais uma Morreu Putz, mas eu chamei a atenção De muita gente, velho Que vacilo Não é pra ter chamado A atenção deles É pra ter dado uma facada E matado, cara Só que eles estão subindo aqui Então, estão subindo, ó Bom, deixa eu sair de vista Aqui, velho Vamos, Eevee Vamos, Eevee Beleza Caraca Fiz cagada, hein, mano Eles estão subindo aqui, ó Preciso correr Preciso correr, velho Preciso correr Vou correr Depois eu volto aqui Os caras não desistem, velho Os caras são bem rápidos Olha isso Os caras são muito rápidos, velho Já era, será? Ah, agora ficou livre lá Pra saquear, né Quem sabe tenha sido uma boa isso Ó, estão tudo lá em cima agora Dá uma olhada aqui Mas tem bastante aqui ainda, hein, velho Caraca Caraca Tem muita gente, mano Tem muita gente mesmo Só fazer o seguinte Subir aqui Posso fazer o seguinte Eu posso jogar a bomba ali Saquear e ir embora Tem alguém ali em cima Não tem ninguém ali em cima Ó, tem um ali Tem dois aqui Três aqui Vamos fazer o seguinte Ó, a bombinha de fumaça aqui Boa É, bom Isso aqui eu vou ter que ir na mão mesmo Pera que não venha mais gente, velho Pode ser que os caras atacam Sempre em bando, né, velho Mas beleza, ó Só tem isso aqui Quebra o ataque dele A defesa, né Apareceu mais forte, hein, velho Vamos rápido Vamos rápido Beleza Vamos saquear aqui Boa Saqueamos Falta só Mais um ali Estamos mais ou menos perto Eu acho Eu acho que eu vou subir ali, hein, mano Não é bom ficar aqui embaixo, não Deixa eu dar uma olhada Tá Essa tirolesa, velho É muito útil Beleza, ó Tem três aqui Conseguiu pegar dois de uma vez? Consegui pegar dois de uma vez Será bem bom Mas não vai dar, não Vamos, vamos, vamos Boa Deu certo, hein, velho Vamos saquear aqui também Não deu pra fazer o assassinato da tirolesa Peraí, cara Eu quero abrir o baú aqui Ah, não Ah, não Esse guarda é chato Esse guarda é muito chato, velho Pode ser chamar reforço Aí ferrou, velho Quer saber? Não vou Não vou confrontar ele, não Ele tem arma Ele tem arma Ele tem arma Ah, merda Preciso urgente Passar em alguma farmácia Para comprar Uma loja, né Para comprar remédio Velho Eu paguei maior grana Para eles fazerem vista grossa Eles não estão fazendo vista grossa Então isso é bem ruim Cadê o cara? Tá ali, ó Puta, ali chegou outro Cadê o policial? Bom, talvez até faça uma Uma morte da tirolesa aqui, ó Fiz Tá, abre o baú rápido Beleza Boa, mano Tutorial Criando Crie novos equipamentos E melhorias de ferramenta No menu De inventário e criação Encontre recursos únicos E esquemas em baús escondidos Atividades de renda Especialmente roubar carga De trem Veículos e barcos Fornecem grandes quantidades De recursos para a criação Beleza Então podemos criar Posso criar algum remédio? Bolsa Média de remédio Não posso, precisa de mil Posso só criar melhoria De bomba de fumaça Vamos criar, então Depois eu jogo em off Para conseguir dinheiro Para Comprar remédio, né? Tá, beleza Deu certo Criamos a bomba E agora Aperte Tá Vamos aqui acessar Cadê, mano? Melhorias de gangue Inventário Capas de armas De fogo Não, acho que não era aqui não, hein? Habilidades Também não Melhorias de gangue Também não Tá, crie melhoria Para faca arremessável Ah, menu de criação Faca arremessável, então, ó Criação É, melhorias Faca arremessável Beleza Criar e equipar Agora sim Deu certo Beleza Chega a oficina De Bell É aqui do lado, ó Então, bora lá, mano Vai, exatamente aqui, ó Ah, senhorita Frye Eu estava aqui mostrando pro Jacob A primeira mensagem recebida Pelas linhas reparadas Ah, e você pode ficar com o Lançacordas Conseguimos obter outra pro seu irmão Bom trabalho Muito obrigado Não há de que, senhor Bell Agora já podemos defender a imparcialidade E liberdade de expressão Imparcial e livre é bom Mas curto é melhor Ha, ha, ha Frye, que humor cáustico E com isso precisamos partir Boa sorte pros dois E contem comigo a qualquer hora Ele gostou da Ivy, né, velho Isso está na cara Mas bom, galera Então é isso Liberdade de imprensa Completado Nos desafios aí Conseguimos executar Um assassinato aéreo, né De uma tirolesa Mas não conseguimos Instalar fusíveis Ficando acima de 30 metros De altitude Mas o importante é que sim Instalamos Todos os fusíveis E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso Não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais E E E Obrigado.